Bem-vindo ao episódio 27 de What's That Bird. Talvez você tenha notado que o Jason não está aqui para esse episódio. Isso é porque ele foi capturado por uma cacatua galerita. Nesse episódio, nós vamos voltar a São Paulo para um mistério complicado. Por sorte, temos uma captura muito boa e bem detalhada do nosso pássaro misterioso. Porém, há centenas de pássaros que podem ser avistados em São Paulo. Então, como é possível afunilar as possibilidades? Ao invés de verificar uma lista gigantesca de pássaros, vamos apenas dar uma olhada nos hotspots populares dos arredores, que constam no e-bird. Eu recomendo essa técnica, já que a maioria dos hotspots nessa área não possuem muitas observações. Além disso, por conta desse pássaro ter sido visto em um ambiente urbano, é provável que seja razoavelmente comum. Esse aqui parece bom o suficiente. Parque ecológico do Tietê. Entretanto, 296 pássaros foram observados aqui. Então, como nós podemos diminuir essa lista ainda mais? No e-bird, se formos até visto por último, nós podemos conferir uma lista de pássaros, começando a partir dos que foram mais vistos recentemente. Já que o pássaro misterioso se trata de um passarinho, vamos elaborar uma lista dos 10 pássaros mais vistos nessa ordem. Será possível que algum desses seja o nosso pássaro misterioso? Uma olhada rápida pelo livro mostrou que o candidato mais provável é o Bentivy. Será que essa é a resposta? Nós temos que ser cuidadosos, porque há alguns outros pássaros que se parecem com o Bentivy. Por exemplo, o Neyney, o Bentivizinho de Penacho Vermelho, o Bentivizinho de Arrasa Ferrugínia e o Bentivizinho do Brejo. Nesse caso, para descobrir a resposta correta, a melhor característica, e também a mais fácil, é examinar o tamanho do bico. O bico do Neyney é muito maior que o bico do Pássaro Misterioso, enquanto que o do Bentivizinho de Penacho Vermelho é pequeno demais. E que tal o Bentivizinho do Brejo? Apesar dele ser muito similar ao Bentivy, seu bico é um pouco mais longo e estreito. Assim, chegamos à conclusão que o Pássaro Misterioso é, de fato, o Bentivy. Já que esse pássaro é tão distinto, eu vou dar uma probabilidade de classificação de 98%. Espero que você tenha gostado desse episódio. E caso Jason realmente tenha sido devorado por uma cacatua, eu verei você em uma próxima oportunidade.